Hoje completou uma semana da liberação das contas inativas do FGTS e muita gente se sente insegura na hora de ir às agências bancárias. O medo é de sofrer um assalto ou um furto. Pensando nisso, a Polícia Militar de Arassatuba está reforçando o patrulhamento. Em frente às agências bancárias de Arassatuba, muita gente com o mesmo objetivo. Eu vou sacar o FGTS. É justamente por causa do saque das contas inativas do FGTS, liberado há uma semana, que cresce a insegurança dentro e fora dos bancos. O crédito foi liberado para mais de um milhão de trabalhadores neste mês. Eu tive uma tentativa de roubar minha bolsa, mas à noite. E tomo cuidado agora para vir na agência. Mesmo que a gente não venha sacar dinheiro, mas a gente fica com medo. Todo cuidado é pouco. Pensando em aumentar a segurança de todos que vão sacar o dinheiro, a Polícia Militar de Arassatuba está intensificando o patrulhamento em diversos pontos próximos às agências. A Polícia Militar montou um esquema de saturação visando dar uma maior sensividade ao policiamento e garantir a segurança das pessoas quando estão fazendo esse saque do seu dinheiro. Para não se tornar vítima da ação de bandidos, vale também seguir as orientações da PM. Hoje a gente tem a facilidade do cartão de crédito, o cartão de débito que é aceito na maioria dos estabelecimentos, consegue suprir essa necessidade de a gente estar com o dinheiro físico na mão. Para quem estiver dentro da agência, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, fazê-lo sempre para os funcionários da própria agência. Normalmente são identificados por crachá ou alguma vestimenta da agência bancária. E se realmente tiver essa necessidade de fazer o saque de uma quantia um pouco mais volumosa, que evite comentar esse saque com pessoas próximas ou no seu ambiente de trabalho ou em algum outro local e fazê-lo de forma mais discreta possível. Obrigado. Obrigado.